Boa tarde. Boa tarde. Essa é a Rita. Quem é? Chegou ontem. Vem fazer o quê? Sei. O que lá é essa? Uma câmera. Padre, queria tirar umas fotos do cemitério. O senhor que é o responsável, né? O cemitério está fechado. Mas quem foi que fechou? Foi Deus. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém.